Alorizada, bem vindos a mais um Café na Fazenda com o Barbudo, vamos lá Bom, opa, que saiu aqui a nossa barrinha de Iron Iron Bar Bom, eu... nesse meio tempo eu dei dando uma pesquisada e vi que Vamos lá Que na realidade Ah... opa, deixa eu catar essa parada deita aqui Que é o seguinte, na realidade assim, a questão de você minerar lá na mina, essas coisas É interessante para a questão de você dar upgrade nas suas ferramentas Mas para a questão de dinheiro, não há nada melhor do que o... Deixa eu abrir aqui Do que efetivamente você plantar, né cara, cultivar Então... Estamos vacilando E aí eu estava conversando com um amigo aqui Lucas P. Dudes E aí ele estava me dando umas ideias aqui Que falou que, pô, no verão é muito bom plantar Blueberry Ele falou que dá muito gold Então, cara, vamos pegar todos os... assim que abrir lá o... O... O Sanpieri Vamos... Gastar todas as nossas economias Que falou que vale muito a pena O que a gente precisa disso aqui? Uma Cupobar e uma Iron Então vamos pegar lá, vamos fazer Ele falou que isso aqui também ajuda bastante Vamos lá, tá aqui na realidade Dois desse Vamos pegar aqui o cool Legal Aí já vamos craftar um aqui Nice Já vamos botar aqui o... Da hora Então vamos contar aqui, vamos lá Eu tenho um aqui Achei que isso iria dar o outro Opa, já liberou aqui Beleza Aí esse aqui eu já posso fazer mais um Springer Legal Então aqui vem um cultivo Vem E vem outro aqui Legal Bom, 8,50 agora a gente já pode ir pra lá pra gente comprar As... As sementes de Blueberry Legal Bom, diz ele que dá muito gold Principalmente depois Mas a gente falou assim Conforme vai passando A gente vai dando upgrade na farm Vai habilitar um negocinho pra gente poder... Opa É o fazendeiro barbudo Sim, somos nós Aqui é o Blueberry seeds Demora 13 dias Tem uma 21 dessas Aí ele falou que o legal também é pegar umas mais... Que não demore tantos dias Então vamos pegar aqui de... Legal Pimenta e Blueberry Vamos lá 9 e meia da manhã Estamos tranquilos E aí a gente vai na mina pra catar mais... Depois que a gente plantar a gente vai na mina catar mais... Ah, é ferro Pra gente fazer mais Sprinkler Aí, legal Então vamos pegar aqui, ó Legal Vamos botar aqui Aí Vamos deixar a nossa horta aqui Sensacional Uhum Aí Eu vou deixar um espacinho aqui Vou botar mais uma fileira aqui, ó Aqui A gente já deixa o desenho Pra gente usar o... Fazer o negócio direitinho, né mano? Que é de tarde a gente vai lá Aí, ó Legal Ficando 100% Beleza 11 e 20 da manhã Vou guardar meu machado Tá Vou guardar aqui Agora eu vou só regar na realidade, né? Eu preciso regar Todas as nossas sementes aqui Como é a primeira vez Eu vou deixar tudo regadinho Não preciso... Legal Vou fazer tudo direitinho aqui, né? Pra... Ficar bacana Vou ver que depois aqui elas vão irrigando mesmo Muito da hora Na verdade Na verdade Essa aqui é a primeira Eu sei que depois que você vai Opa Que você vai upando as... Esses Sprinkers, né? Com ouro Com ferro Ferro Será que desgrama que é? Aí o alcance delas também vai aumentando Que é da hora isso Que aí você consegue fazer... Um negócio mais interessante Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui Vou pegar essa barra Vou botar isso aqui Eu gosto de deixar as ferramentas aqui Deixa eu ver alguma coisa que tem bastante energia Pra gente levar Tá Aqui a gente pega Bota isso aqui Beleza E quem já come Quem já vai na... Na certeira Deixa eu ver É, não encheu tudo não Beleza Tudo bem Aqui tá tranquilo Vamos lá, me medo Dá pra dar uma mineradinha Já tá no level bom, cara Deixa eu subir aqui logo Que aí Já fica mais rápido Bom, tem essas plantinhas aqui Que legal Talvez na volta a gente pegue Eu não sei Já são 12h10 A gente vai sair daqui bem tarde Vamos lá Vamos lá Bom, como a gente já avançou bastante na mina Bastante por assim dizer, né Uma coisa que eu preciso realmente é poder achar minério de ouro, né cara Tem ferro aqui Tem ferro aqui, já vou pegar logo Pegamos dois Pegamos dois Aqui é vidro Ah, dá pra descer aqui Legal Opa Só não posso ficar tomando muito dano Porque eu não tenho como reabastecer Nossa, bichinho chato, hein Mano Pra morrer Olha isso Vamos descer aqui Estamos no level 44 Aqueles bichinhos ali dropam carvão Bom, nada Só pedra Dropei alguma coisa ali Que eu não sei o que que é Frozen Alguma Motherfucker Vamos matar esse Esse aqui Vem cá 4h40 da tarde A gente só precisa deixar mais um Pra chegar no level 45 Imagino que não será tão fácil Pelo menos ele dropa carvão, cara Já é ótimo Isso aí, galerinha Vamos dropando carvão pro Barbudinho aqui É, esse aqui não dropou nada Esse viado Ainda bem que só tinha eles Tá Bom, nada Uh, achamos Level 45 Legal Tá meio ruim aqui Bom, nada Esperava achar mais Mais minério de ferro A gente só achou 4 A gente precisa de mais um Pra fazer a barração 5 Se eu não me engano Deixa eu matar esse bichinho aqui logo Mas é pra cá, né, Barbudo Seu animal Legal Ok Vamos descer aqui Ver se tem mais Rolou uma musiqueta aqui, mano Ali já tem mais minério Uh, dropi um monte de coisa aqui Um copper ore Uhum Vamos lá Já vazei daqui Vamos ver Mas eu vou pegar bastante carvão Ai, que estranho Só tô tomando dano, né Mas tudo bem Ai, tomei Tá Beleza O pé aqui, Barbudo Que isso, irmão Legal Mais 2 Já estamos com 10 Já dá 2 barrinhas Vamos dar uma olhada aqui pra cima O que é que nós temos aqui? Mais copper Tá, deixa eu subir Porque a gente já tá no Já são 10 horas da noite também Caraca Vamos vazar Ainda bem que A gente até perdeu noção do tempo ali, mano Caraca Aí está Beleza Esta foi da hora Pegamos bastante coisa, ó Frozen Geod Winter Wood Isso aqui a gente usa naquela paradinha Lá do Eu me lembro que eu tenho que comprar Eu vou até botar essas Esse aqui Esse aqui também Esse slime também Preciso comprar Eu também não sabia Tinha que comprar comida pra galinheta Achei que não precisava Mas precisa sim Beleza Vamos ver o nosso progresso agora Uh, tá chovendo Da hora Então-se Então-se Vamos fazer aqui a nossa barra Dei botar comida pra galinheta Nós vamos morrer de fome, mano É porque ali sobra Eu acho que é as nove Então dá pra gente explorar Mais um pouquinho a mina Deixa uma olhada aqui Que dá pra gente craftar Vamos gastar um pouquinho aqui, ó Legal 7h10 ainda da manhã Eita Eu tenho uma barra Bom, essa stone aqui Eu já posso até botar pra lá também Deixa eu abrir aqui enquanto isso Vou botar isso Ah, frozen geode Frozen tear Interessante Ó, 44 já iron Nossa senhora A gente tá equipado, mano Essa eu vou deixar pra fazer mais um aqui Então basicamente a gente vai precisar de carvão mesmo Caramba que demora Deixa eu até pegar aqui Eu vou dar uma Eu consigo fazer Eu tenho isso 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 Vou botar esses dois aqui Vou botar esses dois aqui Hum, batata Vou levar batata Então 8h Acho que abre as 9h ali Vamos descendo Que até a gente chegar lá Já deu 9h 8h 8h Devagar vamos indo Vamos lá 8h30 Com certeza 9h Tudo bem 8h40 9h Beleza Sim Vamos comprar aqui Dá pra comprar uma Tamo Tamo Pobretão Mas tem problema Que a gente vai ficar É rico Rico Rolou um barulho aí Você ouviu? Você tá louco Hein, capiroto Pra vocês aí Pra vocês comer Caralho Eita Lelê A gente tá precisando A gente achar também Uma espada melhor Será que a gente podia Craftar a espada Né, cara? Estilo no Mine Não, bom que a chuva Já economiza um tempo Absurdo pra gente Porque Fazer tudo aquilo Caramba Bom, tudo bem Que a gente colocando Aquele Springer lá Vai facilitar Tudo bem Mais Level 45 Calma Beleza Drop aí pra mim Lá eu vou Uh, beleza Vamos lá Galerinha Vamos dropar aqui Pro tio Barbudo Carvão Carvão é ruim Pra caramba Desse jogo De conseguir Ó Eita Vamos dropar Vamos dropar Muito bem Sério Sério Que vocês não vão Dropar nada Nossa Dropou Dois Ah Três Tá Ainda tenho Esperança Que eles vão Dropar mais Pô Tô Tô Me dando pra caramba Desse viado Véi Cê é louco Em cachoeira Dar uma olhada Pra caramba O que que tem Tem nada Vamos vazar Pegar uma espadinha Aqui Nossa Dei 15 de dano Nele Porra Ele vira pro lado Errado Aqui O carinha Aqui Caraca É muito dano Que ele aguenta Ah Tá Aqui A gente foi Aquela hora Bora Mosseguinho Ah Tem mais um Eita Parece que é Na posição errada Né Bom Então Vamos lá Caramba Isso aqui Tá difícil De achar Escada Uh A chama Deixa eu até Comer isso Isso aqui Caramba O negócio aqui Atrás Peraí 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 Aqui ó Caraca Parece que é diamante Deixe né Uh Uh Acomenda Ah tá Achei que era Nossa ele ainda erra Vamos quebrar esses aqui Comer uma batata Mais uma Beleza Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar, vou jogar esses Esse slime aqui Crystal Fruit Nice Deixa eu dar uma olhadinha aqui por baixo Ver se tem mais Ah, tem sim Bom, deixa eu vazar daqui Tanto que o morceguinho não me enche o saco Que eu já vou pra próxima escada Ah, vou ter que matar ele Uh Me sarvei Temos um outro aqui Bom, mais dois levas Chegou nos cinquenta Ah, eu não consigo Então peraí De jogar isso aqui Peraí Bom, esse negócio aqui então Eu pego Jogo no lixo Então vamos lá Vamos sobreviver esses dois carinhas aqui Vamos comer mais uma batatinha Legal, nossa vida aumentou Agora a gente Vamos achar mais escada aqui Só morre, filho Nossa, que difícil Ele não vira pra trás, mano Nossa, olha isso, mano Não acredito Puta que parola Ah, não acredito Nossa, eu pego tanta coisa legal Ah, não acredito Não acredito Vamos abrir de novo Eu não vi que eu tava morrendo ali, mano Que vacilão Mas que vacilão, barbudo Caramba, tá vindo bem, velho Olho grande é foda Nossa Tá valendo Você precisa aprender Bom, vamos botar pra fazer aqui Já deixe-me Deixa eu botar aqui logo Muito bom Deixa eu pegar aqui as batatas E vambora lá pra nossa mineração Caramba, velho Eita Bom, vacilamos na última vez aqui Mas tá tranquilo Lessons learned, né Não tem problema É assim que acontece, mano Devia ter comido mais batatas Eu vacilei Vacilei Vamos ficar mais espertos Da próxima vez Ex-bonequinha Às vezes ele é meio burrinho Também, né, velho Sejamos sinceros Vamos matar esse bichinho aqui logo Sem tomar dano Ah, se acordou, né Achei que ia pegar na trairagem Espero que eu dê só De conseguir Cara, vou igual consegui Da outra vez Ok Bom, desse aqui a gente Não vai tomar muito dano, não Eu acho, né Vamos lá Vamos quebrar aqui Uh, dois Legal Beleza Vamos manter só a distância aqui Eles na distância Legal Uh, tá uma paradinha roxa aqui, mano Agora existe Ah, tá Metista Mais um Frozen Geode Bom, nada Ah, isso aqui Já tá mais difícil Tá vendo Vamos dar uma olhada pra cá Caramba Caramba Será que eu vou ter que Você viu que apareceu um barulho ali Caraca, velho Eu vou ter que quebrar tudo Será Vou ter que quebrar tudo, será? 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 Será que você vai ser mais pertinho assim, né É, mas não Caraca Precisando dar uma olhada nessa nossa picareta, hein Vamos catar aqui nossas pedrinhas Tá Tá É Medir 20 Uh, legal Engraçado que a gente quase não acha mais copper ore aqui, né Então peraí Só porque eu falei Eu achei agora Será que a gente tem muito lá, né Mas agora que a gente tá aumentando aqui os nossos Inventário cheio Vamos jogar esses negócios pra cá Ah, já tá aqui Tá Então vamos começar a procurar aqui Level 49 Vamos lá Dessa vez eu quase não gastei batata, né Vai entender, mano Mandando aqui 12 e meia da tarde Caraca, essa pedra aqui é dor, hein Nossa, mais duas pra chegar no level 50, velho Eu não consigo achar essa entrada Ah, finalmente Bom, já vamos destruir esses bichinhos aqui logo Sem dar chance pra eles Legal Bom, madeira ali Só morre morceguinho Vou só dar uma olhada aqui Eita Viu um monte Só vazei Uh, nice Legal Legal Então aqui, ó A gente já pode pegar aqui essa botinha, ó Aham Legal Eita Tem uns bichinhos diferentes aqui, hein Caraca Caramba Que bicho difícil morrer Tchau Ok Legal Tchau Caraca, mano Beleza Sai fora, viado Tá, deixa eu vazar daqui Deixa eu vazar, porque senão vai dar correria Caramba, que boneco difícil, mano Bom, 6,50, dá pra gente voltar A gente aproveita E já dá uma fabricada ali no Mais um Frictor Caralho que ele Levando as minhas ali Sinistra, hein, mano Bom, leve os 50, imagina que a gente vai começar A achar outros tipos de minerais Eu nem falei com minhas galinhetas Hoje Tentando dormir, coitadinha Ah não, tá cheio Nosso inventário, tudo bem Então tá, vamos pegar aqui Vamos lá Então aqui a gente já pode fazer mais uma dessa Enquanto isso a gente já bota aqui mais 5 Essa aqui a gente já coloca aqui, ó Uh, perfeito, mano Agora a gente dá só aquela O que é isso aqui? Mineral Vamos organizar aqui o que a gente tem que levar pro Gunter De repente já leva no próximo episódio Uh, já sabe, já fez aqui Beleza Organizar aqui o que a gente tem que levar pro Gunter Ok Nós temos aqui Blacksmith Quartzo, Quartzo, Quartzo Ah, o Gunter tem que levar isso aqui também Vamos botar aqui E esse Bom, 8,50 Então já vai estar bem distribuído aqui Quase bem distribuído, né Não é aquela coisa Nossa senhora, como está bem distribuído Mas Bom, essa aqui eu já boto aqui Ah, não dá pra dar Vender, não Deixa eu ver quais são as opções que eu tenho Vamos botar umas pedras só aí então Oh, esse ferro demora, hein, mano Caraca Bom, vou deixar fazendo aí e vamos dormir Vamos lá Nice Legal Bom, galera, todos vocês seguem o gameplay Ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram E a gente volta aqui no próximo episódio de Stardew Valley Até a próxima Fui Fui Tchau Tchau Obrigado.